Oração da noite para a família Senhor Jesus Cristo, fazei entrar nesta casa a caridade sem fim, a alegria serena, a caridade bem-fazeja, a saúde douradora. Retirem-se os anjos maus e venham os anjos portadores da paz. Desapareça desta casa toda a discórdia. Manifestai em nós o poder do vosso santo nome e abençoai esta casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, que em vosso lar jamais conhecestes qualquer tipo de desunião, nós vos pedimos pela unidade em nossos lares e famílias. Fazei-nos promotores da reconciliação e embaixadores da paz junto aos nossos. Protegei nossas famílias do ciúme e da inveja, da mentira e da discórdia, da acusação e do desentendimento. Socorrei nossa família pela intercessão de Nossa Senhora e de São José, libertando-a das brigas e traições. Jesus, Maria e José, a nossa família é vossa. Amém. 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 Amém.